Música Sim, vamos passar a relacionar com a celebração do Dia de Gende Mujer, o Ministro de Enseança, sendo o único Gende Mujer do Consejo de Ministros visitando o Grupo de Gende Mujer do Nord, conhecido como Grupo Uni. Se trata aqui de um grupo com não menos de 38 anos de existência, e da forma principalmente para a Gende Mujer que nasce no Nord, ou que está viva no Distrito do Nord. O grupo está mais já ativo dentro do bairro e está organizando vários eventos toda semana, maneira semana passada, ora a dedicar o evento na Gende Mujer. Agora que nós estamos 26, nós dois homens passaram nada malo, nós estamos fazendo muito atividade. E lá vai muito menos afortunado, vai muito nervoso, vai muito atrasar, para muitos homens, hope e hope, em sempre classe, em Pasco, como todos os nossos candidatos a convidados. e nós estamos, a parte, nós estamos fazendo um candidato a reconhecimento do Centro de Barrio Nord, de um lugar que se chama meu nome, Titi, no museu e cozinha da Titi, e nós estamos fazendo um nome para nós. um grupo de Damação, principalmente, que tem 38 anos, vai cumprir 38 anos de existência, e seguramente uma bonita história dentro do bairro do Nord, portanto, de Aruba, em geral, e na cabeça de Titi, truco de uma pessoa assim, reconhecer dentro do bairro aqui, e que contribui assim, um hobby para o seu bairro e para a sua comunidade, que seguramente está um momento que não pôr a perda, para pôr a conversar um rato, não sei o que está com o ano passado, e em Pasco é importância de um tipo de programa, de um tipo de grupo, que é uma parte social, que é um hobby de viajar, agora a pessoa não tem uma idade, não tem mais avançada, aunque é uma conta diferente, a idade não é bem, mas o aspecto de bem junto, é um aspecto social, que é assim, é importante. É manatário a enfatizar a importância para a gênero e a mulher siga ativa, não somente durante o dia especial, mas o dia de gênero, mas o dia de gênero, mas o dia de outro dia. Assim, é só por empoderar o gênero aqui e luta para igualdade. E aí Obrigado.